Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, se você está aqui a primeira vez no canal, meu nome é Zuri, sou orientadora espiritual. Além dos nossos horóscopos individuais diários, nós temos aqui no nosso canal horóscopo mensal, simpatia de vida de alta ajuda. E hoje eu vim trazer um vídeo aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês vão compreender as situações atuais, quem se encaixar aqui realmente no vídeo. Eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda, tá? Hoje o assunto é obsessor, como saber se tem um obsessor, um espírito obsessor na tua casa ou na tua vida? Esse é um assunto que traz muita polêmica, então hoje eu vim para dar aqui algumas orientações e alguns alertas referentes a esse tipo de situação. Mas antes de começar a explanar esse assunto, quero dizer para vocês que aqui no nosso canal nós realizaremos sorteios de consultas gratuitas e trabalhos espirituais. E aí, presta atenção, quando atingirmos 300 mil inscritos. Para isso, para você participar do nosso sorteio, você precisa ser inscrito aqui no nosso canal do YouTube. E no Facebook também realizaremos sorteios quando atingirmos 10 mil seguidores. Então segue a nossa página Rainha do Universo no Facebook para você estar participando. O seu comentário também vale no sorteio, tá? Você sendo inscrito, deixando comentário, potencializa a sua participação. E o nosso Instagram é arroba Rainha Azulio Oficial. E o telefone para marcar uma consulta, para agendar uma consulta comigo vai estar aí na descrição do vídeo. E nós fazemos aí trabalhos em todos os campos, trabalhos espirituais com feedback de depoimentos. Tá bom assim? Então vamos lá? O que são obsessores? Obsessores, obsessores são espíritos que ficam perambulando nessa parte que vivemos, na parte terrena. Espíritos que não alcançaram a luz. São energias, porque nós somos energias. E quando há um desencarno, continua sendo energia. Então esses espíritos também é energia. Eles são energias. Só que energias que se alimentam da nossa energia. Vocês estão entendendo? São energias nocivas que se alimentam das nossas energias. Tá? Eu tenho alguns casos aqui, que no decorrer do vídeo eu vou estar contando, que eu acho muito interessante vocês saberem. Vamos lá. Zuri, como é que a gente sabe que a gente tem um espírito obsessor dentro de casa? Os chamados obsessores. Aqueles nocivos, aquelas energias pesadas. Eu vou colocar aqui alguns fatores, né? E conforme vocês forem se encaixando, vocês vão deixando no comentário assim, Zuri, acontece isso aqui dentro da minha casa. Acontece isso aqui com a minha vida. Tá acontecendo isso comigo ultimamente. Os obsessores, eles geralmente circulam em bando. Então quer dizer, não é uma energia só. Eles sempre estão acompanhados. Eles sempre estão acompanhados. E isso é muito perigoso. Dependendo da tua situação até espiritual, isso pode causar danos e transtornos à tua casa e para a tua vida. Zuri, como é que eu posso identificar um espírito obsessor? Vamos lá. Uma das coisas que você pode começar a observar dentro da tua casa é que as coisas estavam indo tudo bem entre você, seus familiares, moradores da casa e de repente começam-se brigas do nada. As discussões aumentam dia após dia. Marido com a esposa, esposa com o marido, os filhos e começam aquelas brigas frequentes. E você começa a estranhar. Ué, gente, mas o que está acontecendo? Minha vida está virando de ponta cabeça. Isso sim pode ser uma energia de obsessor dentro da tua casa. Outra coisa também que você pode estar observando é a lâmpada. É, essa lâmpada, liga, desliga. Quando o tempo está chuvoso, geralmente dá aquela tremidinha na lâmpada, aquela piscaçãozinha de leve, geralmente com o tempo de chuva. Se você observar que isso acontece, de repente, até com frequência, sem estar um tempo chuvoso, pode ser, sim, sinal de obsessor. Tá? É só você passar a observar. Outra coisa, outro ponto que você pode também passar a observar, hematomas pelo corpo, sem você ter batido em lugar nenhum. Porque isso é quando você está dormindo. É como se você travasse uma luta espiritual, você acordasse, não se lembrasse de nada, e observasse hematomas, aquelas manchas roxas pelo corpo. Tá? Outra coisa também. O seu dinheiro não dá pra nada. Mal pra pagar as contas. E às vezes não dá nem pra comprar o alimento dentro de casa. E você olha, o seu armário está sempre vazio, e você trabalhando. Isso é um sinal que as coisas não vão bem, e que tem, sim, uma energia obsessora. Uma outra situação. Brigas com os amigos de trabalho, com os companheiros de trabalho, com outras pessoas aleatoriamente, sempre confusões vindo em sua direção, sem você esperar. também se dá a energia de obsessores. Uma outra situação aqui, que é bastante falada, que é bastante estudada, é quando você começa a ter pesadelos constantes com pessoas que você nunca viu. E aquilo começa a ser constante, você sonhando que está sendo perseguido, você sonhando que está sendo assassinado, você levando um tiro, você começa a ter medo até de dormir. ouvir vozes, ouvir passos, eu já dormi em uma casa, isso é recente, tá gente? Tem mais ou menos uns dois anos. Eu fui em um determinado lugar e apagaram-se as luzes, era um lugar de roça. E quando eu fui me deitar por volta de meia-noite, eu comecei, a casa era de assoalho, o chão era de madeira. E eu comecei a ouvir passos, e esse passo, ele andava, isso dentro da casa, pela casa toda, eu escutei o cachorrinho chorar, o cachorro não latiu, ele só chorou, e depois, esses passos foram aumentando e começava a correr. E ali, realmente, no outro dia, assim que amanhecer o dia, eu consegui visualizar o obsessor. Encostado no canto da sala, nesse lugar que eu estava. Eu consegui visualizar esse obsessor. Então, você começa a ouvir vozes, ouvir passos. Outros afetam diretamente na saúde. Começa-se o coração a acelerar, a você ter medo, e aí desenvolve uma síndrome do pânico. A depressão também, muitas das vezes, é causada por esses espíritos obsessores. Por quê? Porque, gente, se alimentam da sua energia. Muitos de vocês já viram situações em que foram tirar uma foto. Quando, de repente, percebe-se pontinhos diferenciados na foto, eles tentam explicar, chama-se de órbis. Eles tentam explicar isso de uma maneira didática, de uma maneira científica. Mas, quantas das vezes também se vê até imagem do lado ou atrás da determinada pessoa que foi tirar da foto? Isso não tem explicação. Vultos. Os vultos também. Você dá a impressão de ter visto. Nossa, eu vi um vulto passando. E é coisa rápida. Né? É aquele susto. Vozes, gente. Quem nunca ouviu ser chamado pelo nome e você responde quando vai ver não é ninguém? Geralmente usa-se a voz de uma pessoa conhecida. Isso é real. E quando, de repente, do nada, você está trabalhando, você perde o emprego, e a sua vida começa a entrar num buraco e você não vê saída. Como se você estivesse sendo sugado por um buraco negro. Para um buraco negro. Então, assim, as pessoas, os céticos, os ceticistas, não acreditam nisso. Só que isso é muito real, gente. Uma determinada vez eu fui atender uma pessoa, uma psicóloga, e ela entrou em contato comigo para ver uma situação amorosa na época. E quando eu fui deitar meu jogo, eu vi uma energia. Eu perguntei, que energia é essa que foi embora e está de volta? E ela falou, meu marido, né? Que faleceu há tanto tempo. E ele era isso, isso e isso dentro de uma determinada religião. E aí, eu falei, olha, ele está dentro da tua casa. Só que essa pessoa era uma pessoa boa. Não aceitou, com toda certeza, a morte. Ficou preso às coisas materiais. Porque tinham muitas fotos dessa pessoa. A filha o endeusava depois de morto. E essa filha sofreu um acidente. Ela foi atropelada. E quando essa filha estava sendo atropelada, quando o carro veio em direção dela, que ela olhou para o lado, o pai, que havia desencarnado, estava do lado dela. E ali, ela realmente teve um problema nas pernas, com dificuldades para andar. E depois que eu fiz esse jogo, que eu vi a situação, porque a cliente não foi me procurar para ver isso. Ela foi me procurar para uma situação amorosa. E quando eu vi isso, esse espírito que já era ou se tornou um obsessor, ele apareceu para essa minha cliente. Com muita raiva, com os olhos muito vermelhos, tentando botar a mão nessa menina, nessa filha que estava dormindo pela madrugada. E quando ela viu a figura que se materializou olhando, ela ficou apavorada. Porque ele sabe se esconder muito bem. Então, gente, tem que ter muito cuidado. E essas energias são energias meio complicadas. Tem que ser trabalhadas para serem retiradas das casas. Muito trabalhadas. Muito trabalhadas. Porque é uma energia difícil de se lidar. Então, eu trouxe algumas coisas aí para vocês. E doença na família? Que o médico não descobre. Ah, o filho está doente, mas o médico não descobre. Ah, o marido está doente, a esposa está doente, mas o médico não tem um diagnóstico, não tem um parecer correto. Gente, juntando essas coisas, se você está passando por uma situação dessa, procure ajuda espiritual sim. Tá? Procure ajuda espiritual. Porque essa é uma energia muito perigosa. Qualquer coisa, você pode agendar a sua consulta comigo. A gente vai estar trabalhando em cima disso. Para afastar. Porque realmente são energias nocivais. Nocivas. E eu, ao longo do tempo aí, eu vou trazendo mais vídeos aí para vocês, explicativos. Eu só dei uma pincelada, não entrei muito em parâmetros. Só do meu conhecimento, por ter uma mediunidade um pouco mais aflorada, eu tenho facilidade. Quantas vezes, gente, eu já vi, né, os desencarnados, depois requerendo algo, isso para mim não é muita novidade. E aí você pergunta, Zuri, você não tem medo? Não, não vou mentir. Chega o coração daquela travada. Mas isso é muito real, e a gente tem que saber lidar com isso. Tá bom assim? Espero ter ajudado. Uma coisa eu falo para vocês, se essas energias, elas continuarem trabalhando na vida, né, da pessoa, né, na sua vida, realmente, você não vai ver nada andar, e isso pode te levar até a óbito. De verdade. Isso pode levar uma pessoa à morte. Com tentativas de suicídio. Fora outros incidentes. Tá bom assim? Fora destruição, o rastro de destruição que causa. E aí eu já cheguei a ver pessoas defendendo esses espíritos. Ah, esses espíritos precisam de oração. Ok. Mas você não sabe. Eu acho que de imediato, você tem que afastar a energia. Você tem que afastar, até mesmo porque você não vai ter energia suficiente para manter essa energia perto enquanto você está orando ali, né, pensa. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é afastar as energias, essas energias, para depois, né, fazer aí suas petições em prol desses espíritos ambulantes aí, né, meio que perdidos, sem luz. tá bom assim? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau.